Há tempos o país vem lutando para acabar com uma das chagas mais cruéis da sociedade, a violência doméstica. O maior expoente dessa jornada é a Lei Maria da Penha, sancionada pelo presidente Lula em 2006, que criminalizou esse tipo de agressão no ambiente familiar. É, Roberto, e com os anos a Lei Maria da Penha passou por alterações, tudo para aperfeiçoar os mecanismos de punição dos agressores e de proteção às vítimas. Hoje, uma nova e poderosa ferramenta foi adicionada a esse arcabouço legal, a lei que prevê o pagamento de auxílio-aluguel às vítimas de violência doméstica. Numa cerimônia fechada, o presidente Lula sancionou sem alterações a lei aprovada por deputados e senadores. O texto prevê o auxílio-aluguel por até seis meses para mulheres vítimas de violência em situação de vulnerabilidade econômica e social. As mulheres que hoje não têm onde ficar nos espaços domésticos, por exemplo, elas não podem ficar no mesmo espaço onde estão os homens violentando. E muitas vezes as mulheres não têm para onde ir. Às vezes elas vão na casa de um parente, mas não têm espaço, ou não podem ficar na casa de um parente. E essa lei veio para beneficiar todas essas mulheres. O dinheiro para custear os aluguéis sairá do Fundo Nacional de Assistência Social e o valor a ser recebido pela mulher será definido por um juiz. Ele vai levar em consideração os valores praticados em cada estado ou município. Não teremos uma mulher em situação de vulnerabilidade que não tenha condição de ter um lugar onde não morar, onde não ficar por prejuízo da sua situação de vulnerabilidade, não só social, mas de enfrentamento à violência. A mulher precisa ter um lugar para ela ficar com tranquilidade. Nem sempre a casa de um parente é o melhor lugar, muito mais o aluguel. Nós estamos assumindo a responsabilidade que mulheres em situações de vulnerabilidade vai receber um pagamento que vem do sistema assistência social. O Estado não só está garantindo a ser aluguel, como o Estado encontrou a fonte para pagar o aluguel dessas pessoas que precisam de proteção.